Prato típico italiano preparado em Antônio Prado é considerado o melhor do Brasil. Caso de dengue é registrado em Flores da Cunha. Essas notícias você confere agora no UFTV. Flores da Cunha Conectando histórias, construindo futuros. Oi gente, tudo bem? Sexta-feira, 30 de abril. Está no ar o último UF Notícias do mês. E no programa de hoje, nós te convidamos a ir até Antônio Prado, juntinho com a gente. Uma moradora de lá teve o seu prato considerado o melhor prato típico italiano do Brasil. Aprenda então a preparar uma boa polenta acompanhada de um bife enrolado que vai dar, ó, água na boca. Olá pessoal, tudo certo? O programa de hoje está acontecendo aqui em Antônio Prado, a cidade mais italiana do Brasil. E foi daqui que saiu a receita considerada por um dos chefes mais famosos do mundo, o francês Erick Jacquin, como o prato mais italiano do Brasil. E você sabe quem preparou ele? Foi a dona Carolina Suzin Beltrame. Nós estamos aqui com ela para preparar e ensinar para todo mundo. Né, dona Carolina? Vamos lá? Vamos. O primeiro passo é enrolar os ingredientes da sua preferência no bife. A dona Carolina utilizou cenoura, batata, calabresa, cebola e bacon. Depois, com palitos, ela prende a carne e leva ao fogo. Aí, você cozinha o bife conforme seu gosto. Na receita da dona Carolina, ele fica bem passadinho. Após isso, é hora de preparar a polenta. Os diferenciais da dona Carolina, além da prática, é o uso da farinha feita em um moinho de Antônio Prado. Que legal, né? Mas a história do moinho, a gente te conta outro dia. Vamos voltar para a receita. Mais ou menos em meia hora, a polenta fica prontinha. Igual uma manteiga, como disse o chefe Jacquin quando experimentou essa receita. E como a senhora se sente agora cozinhando ali nas panelas, depois de tudo o que aconteceu? Vai muito mais viva, muito mais forte. Esqueço as dores, porque a gente está na idade das dores também, né? A gente supera muita coisa quando a gente é reconhecido, quando a gente é valorizado, quando o trabalho da gente pode fazer algo para alguém, pode desenvolver a nossa cidade, o nosso lugar, a história dos nossos imigrantes, que eles sim sofreram. Parabéns, dona Carolina, pelo reconhecimento. E agora, a gente te informa que iniciou hoje o período de solicitação de transporte gratuito para as aulas práticas presenciais. O cadastramento deve ser feito online até o dia 14 de maio, por meio do site www.floresdacunha.rs.gov.br Lembramos que o estudante deve apresentar o cartão do Expresso Caxiense em todos os embarques. E depois do intervalo, você confere as informações sobre o primeiro caso de dengue importado aqui no município. Nós já voltamos! O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florenci Estamos de volta. E um caso de dengue foi registrado aqui em Flores da Cunha. A Secretaria de Saúde confirmou ter sido um caso importado da doença. E sobre isso, nós conversamos com a coordenadora de endemias. Acompanhe! Nós tivemos um caso importado de dengue, né? Que o caso importado é quando a pessoa, ela adquire a doença fora do município de onde ela reside. Que foi o caso dessa munícipe, que viajou para Erechim, foi picada lá e contraiu a doença lá, né? Quando retornou ao município, já estava doente. Não temos nenhum caso aqui que é autóctone, que é quando a pessoa adquire no município, né? Tivemos esse único caso. Esperamos não ter mais, né? Por isso que a gente faz o apelo, né? Para a população que cuide da água parada, né? Não deixe a água parada nos vasos. Cuide das cisternas, das calhas, né? E olhe lá o seu pátio, dê uma olhada, para que isso não venha a se tornar um criadouro do mosquito. Para que daqui a um pouco a gente não tenha mais casos na cidade. Porque a gente teve esse importado. Mas se a população não se conscientizar, a gente pode daqui a um pouco ter um caso autóctone, né? Que é aqui dentro, já que a gente tem bastante focos, principalmente na área central, né? A gente tem procurado, assim, eliminar todos os focos, né? Que a gente encontra. Até pedir para a população que se desconfia de algum local onde tem água parada, que nos ligue aqui no posto de saúde central. Que a gente se dirige até lá, né? Para fazer a coleta de possíveis larvas, enfim. E mandar para o laboratório e eliminar, se caso for confirmado que é um foco do Aedes, né? Muito importante estarmos atentos aos cuidados para a prevenção. O AF Notícias de hoje vai ficando por aqui. Desejamos um ótimo final de semana a todos. Nós estamos sempre te informando pelo Facebook, Instagram e YouTube. O AF TV, a gente fala, ouve e se vê aqui. Até a próxima semana! Florence Fante 50 anos Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos Tá na sua mão economizar App Meu André Aça Pra toda a família Centro Empresarial de Flores da Cunha Conectando histórias, construindo futuros plains Agradecimentos ceptions Música 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 Legenda Adriana Zanotto